Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Bora falar de Oxente Aninha e a saída dela, gente, enfim, da maternidade com o Baby Lucas. Que bom, né gente? Que bom que esse momento chegou, a criança está bem, né? Depois de tudo que a Aninha passou, inclusive, gente, ela fez questão de salientar que sim, gente, o Lucas foi reanimado assim que nasceu. Ou seja, não foi algo simples. Eu fiz um vídeo onde eu falei sobre o parto e tudo e teve uma inscrita minha que comentou e vieram logo outras dizerem que não, que não aconteceu nada disso e tal. E sim, gente, ele foi reanimado, ou seja, não foi algo assim simples, comum, né? Foi algo bastante preocupante. Mas enfim, chegaram em casa. Mas o vídeo, gente, deixou meio que a desejar, né? Ela mostrou aí, né, o pai, o Rafael, conhecendo o Lucas. Mas gente, que reação mais estranha daquele homem. Eu achei que ele ia ficar muito feliz. Realmente, não era lugar dele pegar a criança no colo. Ele explicou, né, que ele tinha ido cortar o cabelo. Tinha vindo de surpresa. Não avisou pra ela que viria do trabalho pra conhecer o filho. Mas a reação, gente, realmente não foi de tanta alegria assim, não. Bom, eu achei até ele meio desinteressado, falar a verdade. E já tem comentários falando sobre isso. Tudo bem, gente, pode ser o jeito dele, né, mais tímido ou porque a câmera tá ali ligada. Pode ser. Pode ser também o cansaço por causa do trabalho. Também pode ser, gente. Mas devido aí, né, ao que a Aninha disse lá atrás, que era o sonho dele ser pai e tudo. Então, já tá aí rolando aí essa situação dele não ter ficado tão feliz quando viu o filho. E, realmente, eu achei que a reação dele, gente, ia ser algo bem, assim, bonito de se ver. Afinal de contas, o filho nasceu. Ele não pôde ver. Ainda passou vários e vários dias na maternidade por conta aí do tratamento. Outra coisa, gente, que eu quero comentar foi aí o quanto a casa da Aninha ficou cheia de visitas assim que ela chegou. Gente, a criança acabou de sair de uma situação complicada, né, aí, de sobrevivência e já receber um monte de gente dentro de casa. Detalhe, gente, nenhuma usando máscara de proteção. Digo isso, né, gente, porque ele teve uma infecção e, bom, não seria o momento de receber tantas visitas assim. Ele ainda é um RN, ainda passou por uma situação complicada. E, ainda por cima, ninguém ali deve ter lavado as mãos, trocado de roupa. Ih, gente, complicado, hein? Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários o like e até o próximo vídeo. Adiê'o! Adiô!